Sementes de arroz podem ajudar a combater a transmissão do vírus da AIDS. Cientistas brasileiros e espanhóis identificaram no grão um anticorpo que anula o HIV. A pesquisa foi feita nos laboratórios da Universidade de Leida, na Espanha, e publicada no site do Plant Biotechnology Journal, uma das mais importantes revistas eletrônicas no meio científico. Ela é muito parecida com uma pesquisa já feita no Brasil pela própria Embrapa. Ao invés de arroz, a empresa brasileira usou soja. O objetivo em ambas as pesquisas é fazer com que a semente produza dentro dela uma proteína capaz de evitar a contaminação do vírus HIV no ato sexual. A ideia é formular um gel que a mulher pode usar antes do ato sexual e não contrair o vírus do HIV. É importante mencionar que esse é um projeto de colaboração entre vários países, como a Espanha, a Áustria, a Inglaterra e o Brasil. E nós participamos da parte analítica, de avaliar a quantidade da molécula que está sendo produzida dentro do arroz. Como a Embrapa já tem experiência nesse tipo de trabalho, ela foi requisitada pelos pesquisadores espanhóis para fazer uma análise do que foi produzido lá, aqui no Brasil. O resultado é bastante animador pela possibilidade de produzir um medicamento de baixo custo contra a AIDS para populações como a África. A pesquisa feita no Brasil com a soja também teve como foco as populações da África. As duas pesquisas ainda não possuem data para serem concluídas, mas segundo os pesquisadores da Embrapa, elas são de alto interesse pelo baixo custo que representam. Busco Strava A Áustria Obrigado.